salve rapaziada quem falou quem falou que a gente não ia tá aqui quem pensou que a tv ao invés não ia comparecer estamos chegando agora chegando a movimentação grande parece que vendeu 38 mil estamos chegando em bastante gente rapaziada pessoal chegando devagar jogo 9 40 um horário mais ou menos é um pouco tarde para nós que vai tampar amanhã a rapaziada tomando aquela antes de entrar vamos subir aqui vamos subir aqui com a tv ao invés vamos subir aqui o Amém. 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 Aí o Palmeiras voltando para esse segundo tempo. 0x0. Eu vou apostar agora. Eu não deveria apostar, mas vou apostar no 1x0. 1x0 o Palmeiras está ótimo. 2x0 ou F1. 5x0. 2x0. 5x0. 5x0. 3x0. 2x0. 3x0. 4x0. 3x0. Aplausos! Aplausos! Aplausos!